Olá, meus amores! Vamos começar mais uma atividade. Agora vamos dar início a nossa atividade de História do nosso Manual do Aluno, páginas 33 a 37. Vamos juntos com a tia fazer leitura dessa atividade. Vamos dar início a nossa atividade, página 33, Outras Leituras, Elementos do Lugar que Contam Histórias. Enquanto procurava pôr fotos para a exposição, o pai de Urbano encontrou uma fotografia que havia tirado alguns anos antes em Piracicaba, um município vizinho a Rio Claro. Observe-a com atenção e lê o texto sobre ela. E aí você vai ver a imagem, né? Uma escultura do peixe que fica na entrada do município de Piracicaba, estado de São Paulo, e essa foto foi tirada em 2015. Assim como os vários municípios brasileiros, Piracicaba tem suas histórias associadas a um elemento natural, o rio Piracicaba. Esse nome significa em Tupi-Guarani, língua indígena, lugar onde o peixe para. O monumento representado, o peixe dourado, um animal comum nas águas do famoso rio que atravessa Piracicaba. Ele é o símbolo do município e a obra em sua homenagem foi finalizada em 2012. Primeira questão. É muito comum existirem, em ruas, bairros e cidades, estátuas e outros monumentos que contam um pedacinho da história desses lugares. No lugar onde você vive, há algum elemento da natureza relacionado à história do lugar? Se sim, escreva sobre ele nas linhas abaixo. Segunda questão. Você se lembra de algum monumento de sua cidade que representa um grupo ou um personagem histórico local? Troque ideias com seu professor e colega e depois anote suas conclusões abaixo. Então, essas questões são voltadas ao seu município, ao nosso município, o lugar onde moramos, tá? Vamos para a página 34. Na página 34, vocês vão ver aí, compreendendo documentos. E temos aí um cartão postal. O avô de Urbano encontrou o baú de fotos, um cartão postal de Rio Claro. Veja. Olha só. O avô de Urbano, ele encontrou no baú de fotos um cartão postal de Rio Claro. Os cartões postais também são importantes fontes históricas, pois podem revelar muitas coisas sobre o lugar retratado. No verso, há um espaço para escrever uma mensagem e colocar o endereço de quem vai receber o cartão postal. Primeiro, observe a imagem do cartão postal e escreva o que ela retrata. Você vai observar a imagem do cartão postal e vai escrever o que ela retrata, ok? Quando você olha lá em cima, na imagem do cartão postal, tem aí no interior do cartão postal a estação de trem do Rio Claro. Então, presta bastante atenção, faz uma boa observação e escreve aí o que se pede. Segunda questão, qual local de seu bairro ou município poderia ser retratado em um cartão postal, por sua beleza ou importância histórica? Represente-o no espaço abaixo. E aí, vocês podem estar representando as nossas praias. É só uma dica, tá? Use a imaginação de vocês e caprichem. Agora, vamos dar início às atividades da página 35 e 36. Você faz história. Página 35. Enquanto o pai de Urbano separava as fotos, o menino ficava pensando no bairro e na cidade onde mora atualmente. Nesses pensamentos, ele desejava algumas melhorias. E aí, vamos ver o nosso coleguinho Urbano. E olha só o que ele fala. Eu queria que em meu bairro houvesse uma biblioteca. Que interessante. Seria bem legal se em todos os bairros tivessem uma biblioteca. Só assim poderíamos colocar a leitura e a imaginação para fluir. Não é verdade? Pensar em melhorias para o bairro e a cidade significa pensar no futuro de todos que vivem nesse lugar. Sendo assim, quais melhorias você quer que aconteça em seu bairro ou cidade? E por quê? E aí, vocês vão escrever um pouquinho sobre as melhorias que vocês desejam para o bairro em que vocês moram, cidade. E vão explicar o porquê, certo? Logo depois, vamos colocar em prática o exercitando. Colocar em prática os conteúdos estudados. Primeira questão. Primeira questão. Urbano encontrou na internet estas duas imagens da avenida Eduardo Ribeiro, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E aí tem uma foto que foi tirada em 1901 e uma foto que foi tirada mais recente, em 2017. Comparar as imagens e anote dois elementos que mudaram ao longo do tempo e dois que permaneceram iguais. Então, vocês vão observar, vão analisar as imagens e vão comparar. Combinado assim? Logo em seguida, vamos para a página 36. O que é que temos na página 36? Vamos junto com a tia fazer leitura. Questão 2. Depois de conhecer um pouco mais sobre o município onde nasceu, Urbano resolveu fazer uma pesquisa sobre o município que visitou nas últimas férias. Veja as informações que encontrou sobre ele e depois organize-as na ficha a seguir. E aí vocês vão ver um cartãozinho. Nele tem uma imagem e olha só o que fala ao lado. Recife é um município brasileiro localizado no estado de Pernambuco. Foi fundado em 12 de março de 1537. O nome Recife tem origem na palavra Arecife, grande barreira rochosa de arenito, que se estende por toda a costa litorânea do município, formando piscinas naturais. Seus primeiros habitantes foram os índios Tapuias e Tupis. E o que ele pede logo abaixo? Que vocês completem a tabela, completem a ficha com as informações que acabamos de ler. E aí tem o nome do município, a data de aniversário, o ano de fundação, por que recebeu esse nome e os primeiros habitantes do lugar. E aí vocês vão estar preenchendo essa ficha com todas essas informações retiradas do textinho que tem logo acima. Tá bom? Então prestem bastante atenção, refaçam a leitura e preencham a ficha com muito cuidado. Combinado assim, terminado a página 35 e 36, vamos para a página 37, encerrar a nossa atividade de hoje. Então vamos lá. Página 37, questão 3. Você sabia que os espaços de circulação de pessoas e veículos podem receber outros nomes além de rua? Pois é, pode ser chamada de avenidas, travessas, alamedas e etc. São alguns desses nomes. Com base nisso, preencha a ficha abaixo com informações a respeito de um espaço de circulação de seu bairro ou município. Depois, recorte uma imagem deste lugar e cole no fim da ficha. Os espaços de circulação de pessoas e veículos também são chamados de vias. E aí tem logo abaixo a ficha para vocês preencherem. Qual é o espaço? Qual é o nome desse espaço? Por que esse espaço recebeu o nome que tem? Esse espaço sofreu alguma grande transformação ao longo do tempo? Sim ou não? Se preferir, coloque quais foram elas. E logo depois, cole a imagem deste lugar. Combinado? Terminada a ficha, terminada a atividade. Meus amores, por hoje é só. Quero deixar um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.